Olá, meu nome é Angela Alianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito... O vídeo de hoje é uma contribuição para as suas escolhas para o desafio livrada 2020 na categoria livros de psicologia. O ano passado eu contribuí oferecendo algumas sugestões de leitura para filosofia, esse ano que tem uma categoria de livros de psicologia. Eu sou graduada em psicologia e me senti muito à vontade para vir aqui oferecer as minhas sugestões. Eu ainda não escolhi o meu livro, mas assim que eu escolhi eu conto para você, pode deixar, você não vai ficar sem saber. Aliás, eu vou fazer um vídeo também com todas as minhas escolhas. É o desafio que está aí super antiguinho, já está com nove anos do desafio livrada, bastante instigante e vamos participar outra vez. Esse desafio ele vem se reestruturando através do tempo e está aí cada vez mais interessante. Então, vamos participar e eu vou auxiliar você oferecendo algumas sugestões. Eu espero ser útil, tomara que eu seja e vamos lá então entender que no primeiro momento eu gostaria de dizer para vocês que a psicologia é uma ciência muito moderna. Na verdade, ela nasce por volta de 1879, essa data que está ali marcada como início dos estudos de Wundt na Alemanha e ao mesmo tempo que em Viena, Freud começava também os estudos da psicanálise, mas Freud era neurologista. Então, elas nascem aí mais ou menos pertinho uma da outra, mas são abordagens diferentes. Durante a graduação, a gente estuda a psicanálise freudiana e alguns graduados em psicologia, inclusive, seguem a prática clínica dentro da abordagem psicanalítica, mas nem todo estudante de psicologia é freudiano ou segue essa abordagem. Temos outras abordagens como comportamental, cognitiva, humanista, para acertar algumas. E a formação em psicanálise, ela é um pouco diferente, né? Embora alguns estudantes, alguns graduados em psicologia sigam o caminho da psicanálise, você pode ser psicanalista sem ser graduado em psicologia. Existem cursos livres, são cursos difíceis, porque imagina a obra de Freud, consta de 23 livros, imagina o trabalho que não dá a se graduar em psicanálise. Então, ela é bastante densa, uma formação densa, mas você não precisa necessariamente ser um psicólogo, você tem que ter apenas um nível superior e submeter a letra freudiana e fazer o curso, enfim. Depois a gente pode conversar sobre isso, eu posso fazer um vídeo para vocês, deixe aqui nos comentários se você interessa um vídeo sobre a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e as abordagens da psicologia. Eu posso fazer isso para você sem problema algum. Só você me pedir o que eu faço, combinado assim? Então, para a gente saber que a psicologia é jovem, ela é muito incipiente ainda, olha que no Brasil, ela foi regulamentada em 27 de agosto de 1962, ela chega no início dos anos 60, então a psicologia é uma jovem senhora de 58 anos, quase da minha idade. Eu e psicologista, estamos ali, ó, disputando. Então, somos jovens ainda, temos muito o que estudar e tecer conhecimentos e repartir, compartilhar. E uma das coisas, assim, que muito me incentiva a profissão, né, e me encanta, para falar a verdade, é que cada pessoa que chega até mim no meu consultório é um poço de subjetividade que precisa ser explorado, investigado, analisado, interpretado, percebido. É claro que a gente tem protocolos, nós temos um arcabouço teórico que orienta a nossa prática clínica, enfim, mas o ser humano ele é muito subjetivo e a gente precisa ter esse pensamento mais alargado, exatamente para poder compreender e ajudar. Bom, é claro que o ser humano, ele é fruto da sua condição histórica, cultural, biológica, etc. Então, imagina aí a quantidade de saberes que se interpõe à psicologia e perpassa a psicologia. Então, a psicologia, ela vai conversar com a biologia, com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a psicanálise mesmo e com a neurologia, eles são muitos saberes, né, psiquiatria, então são muitos saberes que vão tecendo aí uma trama, né, uma teia, né, de conhecimento e que se coloca à disposição para a gente ajudar. Bom, também eu gostaria de falar para vocês que eu não vou citar nenhum livro de autoajuda pelo seguinte motivo, a psicologia, ela não é aconselhamento, então autoajuda não serve. Autoajuda é aquele livro que você descobre, só aquelas palavras bonitas, aqueles saberes, assim, muito diretos, então você lê aquilo, acha que tem a solução para as suas questões, fechou o livro, não sabe mais o que fazer. Então, é a mesma coisa que o conselho, né, a pessoa fala, olha, eu acho que se eu fosse se você, eu faria isso, o psicólogo não aconselha, né, não aconselha nunca, é uma outra forma de acessar suas questões. Então, por esse motivo, não vou citar livro de autoajuda, estamos conversando, ponto final, já botei uma, uma padical nesse assunto. Pronto, acabou, não vamos falar de autoajuda aqui, vamos falar de livros e que perpassam a psicologia e são livros que eu leio, que eu recomendo aos colegas, que recomendo em curso e que recomendo aos meus pacientes, que acham que tem uma condição de ler, eu sempre indico também. Então, vamos falar dos assuntos. Para começar, eu indico a você essa leitura desse historiador francês chamado Michel Foucault. É um livro publicado pela Martins Fontes, chama-se As Palavras e as Coisas e o livro todo, ele é mandatório para quem vai trabalhar, vai se interessar, ou se interessa, ou vai cursar ciências humanas, porque é um livro que vai dizer para a gente quando é que o homem foi inventado socialmente. século XVIII e XIX, então a partir da linguagem e como as ciências humanas se tornaram instituições. Bom, você não quer ler esse livro inteiro, você está com preguiça de ler, mas você se interessou pelo que eu estou dizendo. Então tá, corre lá no capítulo 10, no último capítulo, o capítulo que fecha o livro e o capítulo vai tratar o quê? As ciências humanas. Então, como nasce a psicologia, como o homem, então, é entendido a partir da ciência. Esse capítulo é essencial. Então, eu diria para você que está aqui uma leitura obrigatória, mandatória, para você entender tudo isso que a gente tem à disposição. Então, está aqui Foucault, é sempre atual. E aí, o primeiro livro que eu tenho para indicar, você gosta muito de literatura e gosta muito de psicologia. Então, leia esse livro aqui, do Dante Moreira Leite, que é uma tese de livro de docência, publicada em 1964, é uma editora Unesp, e como a psicologia, ela conversa muito com a filosofia, ela tem inter-relações relevantes, Dante resolve apontar e ele se assenta em Dostoiévski. Então, esse aqui é um livro muito interessante, se você quiser entender como a psicologia se mistura com a literatura e como uma pode ser aproveitada a partir da outra. Esse livro é fantástico, já está na quinta edição, eu sugiro que você leia, se você gosta desses dois assuntos. Bom, e agora, eu vou apresentar para vocês um livro de psicologia, psicologia, psicologia mesmo, quase um livro acadêmico. Tornar-se pessoa de Carl Rogers, que é um filósofo humanista, e toda a sua teoria é centrada nessa pessoa. Então, como ela vai se tornando, né? Carl Rogers é um querido, é um fofo, gente, que leitura maravilhosa. E aqui você tem uma percepção de como se dá a prática clínica a partir da teoria dele humanista. Então, é um livro que parece um pouquinho, digamos assim, de fôlego, mas é uma leitura muito interessante e ele vai explicando como é que é um terapeuta, como que o terapeuta se comporta, como é que a relação do terapeuta com o seu cliente, como é que nasce essa pessoa, uma pessoa ou ciência é uma questão filosófica, como que se resolve essa equação. Então, é também uma publicação da Martins Fontes. Esse livro é uma belezinha de ser lido, num instantinho. E a Carl Rogers, ele é um psicólogo, ele é um terapeuta americano e humanista. E aí, pra ser humanista, ele só pode ser muito fofo. Então, tá aqui. Essa aqui é a minha dica também de psicologia. Tremeu tudo aqui, né? Esse aqui é um livro acadêmico, mas é uma leitura legal. Bom, leituras, leituras, leituras. Vamos ver aqui. Ah, bom. Ah, você quer livros de psicologia mesmo, né? Então, vamos lá. Christian Dunker, que ele é professor na USP e ele é psicanalista, nosso psicanalista aqui no YouTube. Christian Dunker é um querido e ele tem esse livro, Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano. E é uma publicação da editora Ubu. Esse livro, ele traz textos e faz essas reflexões de forma brilhante e muito palatável. Christian escreve muito bem e é muito acessível. Então, eu indico pra vocês esse livro, se você ainda não leu, esse aqui é um livro muito interessante. O que mais da psicologia? Vamos lá. Você gosta de crime? Você gosta de policial? Você gosta de mentes? Ótimo. Temas em psiquiatria forense e psicologia jurídica. A psiquiatria forense, ela vai tratar de crimes, de perversões e à luz da lei, do Código Civil. Então, o crime, obviamente, você sabe que ele é um conceito social, né? Então, o que é crime? Institucionalizamos o crime a partir de um conceito. Então, tá aqui como que a psiquiatria forense vê e a psicologia jurídica, como ela tenta resolver. Então, esse aqui são livros da editora Vetor, que é uma editora especializada em livros de psicologia. E aqui, esse primeiro livro aqui, ele vai tratar, por exemplo, do comportamento do criminoso, como que são os parâmetros biológicos, psicológicos e sociais. A investigação psicológica da personalidade na conduta criminosa. A desestruturação familiar e criminalidade. A família do paciente psiquiátrico e a criminalidade. Vamos falar também da violência doméstica, que é um problema de saúde pública entre quatro paredes. Tão atual, né? A gente precisa ler. Álcool e crime, uso abusivo de dependências de álcool, perícia psiquiátrica em direito civil. Tá aqui, olha... Vamos lá. O psicólogo no sistema penitenciário e o suicídio, tentativa de suicídio, os aspectos médicos legais. Esse aqui é o primeiro volume. E ele é tão interessante, que aí ele traz um segundo volume, que na verdade é um compêndio, são organizadores e as pessoas escrevem. E eles vão juntando, né? Esses textos. Nesse de Psicologia Forense 2, Vamos falar do novo Código Civil, da epilepsia, vamos falar da esquizofrenia, a demência, infanticídio, criminalidade em mulheres, álcool e droga, o estuprador insere sua tipologia, porque a gente acha que só tem um tipo de estuprador, não tem. Tem um estuprador romântico, por exemplo, como é que ele age, quais são as motivações. Então, são vários tipos de estupradores. Também para a gente se defender, é um livro. E a leitura, ela é fluida, ela não é uma leitura cansativa, ela é uma leitura boa, né? A contribuição da medicina legal, temos o tratamento, as considerações sobre os tratamentos dos criminosos sexuais, a neuropsicologia e prática forense. Bom, o preconceito e morte social para doentes mentais em fratores de lei. Então, como que a gente vai lidar com essa situação? E esse aqui é o volume 2. Só que aí sai um volume 3, que é super interessante e restrito. Esse volume 3 de temas em psiquiatria, forense e psicologia jurídica, também da Editora Vitor, vai tratar só sobre violência sexual. Então, é um livro inteirinho sobre isso, para você ver como é que o caso é complicado, né? Então, vai tratar das parafilias, das violências sexuais, e a saúde mental de todos os envolvidos e está aqui, né? Quem são os infratores, quem são as vítimas, desde o estupro até os abusos, digamos assim, que não chegam às vias de fato, mas na verdade são crimes sexuais e que deixam, transtornam bastante as pessoas. Então, é uma coleçãozinha que é super legal, você pode ler somente um, eu tenho aqui três e são todos bastante interessantes, eu recomendo para você, tá? E aí, para terminar esse primeiro vídeo, vamos falar sobre uma coleçãozinha que é super bacana, indico para você, que é da Editora Ograph, que é uma editora também que publica livros para psicologia e testes. Esse, então, você tem, por exemplo, transtorno bipolar. E aqui você tem um compêndiozinho para você entender os prognósticos, os sintomas da... Olha o que eu achei lindo meu livro. Gente, olha só, o que eu guardo isso aqui, ó. Tá marcando o livro em algum lugar aqui. Então, quais são os sintomas, quais são os prognósticos, como são os tratamentos, como se dá esse transtorno, como são as reverberações sociais do transtorno bipolar. Tá aqui para você conhecer uma linguagem fácil, mas acadêmica. Então, tá aqui, isso aqui é um livro de psicologia. Você também pode querer um livro sobre depressão, que é um assunto super atual. E aí, você tem esse aqui, olha, que ele é curtinho também, ele é quase um capítulo de um livro, escrito de forma também muito fácil sobre a depressão, com esse mal que assola a humanidade. Ah, mas eu não quero tão acadêmico assim, eu queria mais um manualzinho. Temos. Esse aqui, eu trouxe alguns, obviamente eu tenho outros títulos, mas eu trouxe alguns, que inclusive eu sugiro para as famílias dos meus pacientes, e sugiro para os meus pacientes também. Por exemplo, esse aqui, como lidar com o TDAH, que é um guia prático. Então, são guias práticos de assuntos da psicologia. É super interessante, pode ser que você tenha alguém na família, ou conheça alguém, ou lide com isso. Então, eu indico para você como lidar com o TDAH, como lidar com os transtornos alimentares, que pode ser a bulimia, a anorexia, ou até mesmo as ansiedades que causam prejuízos alimentares, as convulsões também. Como lidar com a depressão, mas esse aqui já é um livro mais para o público, de uma maneira geral, não só para profissionais como aquele primeiro. Então, está aqui. Como lidar com o amor patológico. Esse livro aqui, eu super indico, porque as pessoas não olham o amor como uma relação de poder. Elas olham o amor como um sentimento maravilhoso. É maravilhoso, mas uma relação, assim, sublime, divina. Não, mas existe um amor patológico e uma relação de poder altamente doentia. Então, a gente precisa entender como é que acontece isso e para a gente identificar se estamos sendo vítimas dessa doença ou se submetemos outras pessoas também e somos vítimas de pessoas portadoras, pessoas com esse tipo de doença. Então, está aqui o amor patológico. Bastante interessantinho. Também indico. Como lidar com a automutilação. Automutilação, sabe o que é, né? Aquele pessoal que pega pá, 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 pá. Corta o braço. E, enfim, existem ainda estudos muito incipientes sobre a automutilação. Mas precisamos conhecer mais. Então, esse aqui é um manual bem legal para você lidar, principalmente com os adolescentes. E como lidar com o alcoolismo, né? Que também é um problema bastante sério da nossa sociedade. Então, esse aqui também é um livro de psicologia para você entender esse tipo de comportamento, esse transtorno e que adoece uma família inteira também. Muitas vezes, as pessoas, elas não percebem que elas são vítimas desse tipo de doença. Elas não se acham alcoólatras, elas acham que elas podem parar a qualquer momento e que, imagina se aquilo atrapalha a vida delas, né? Então, é preciso saber lidar com essas pessoas para ajudá-los. Então, essa coleção da Rogreff é uma coleção muito bacaninha, muito fácil de ler e são todos livros de psicologia. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou fazer um segundo vídeo com outras, mais algumas sugestões de leitura. Tá bom? Então, espero o próximo aí que daqui a pouco sai. Então, por hoje, por agora é só isso. Muito obrigada, gente. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!